Salve, salve, galerinha! Tudo bem com vocês, rapaziada? E estamos aqui de volta pra trazer... Oh, meu Deus do céu! Pra trazer aquele conteúdozão insano de The Great Voyage. Pois é, rapaziada. Be right, leis The Great Voyage. E a gente vai estar trazendo aqui mais um conteúdozão na conta do Rezum. Vou estar mostrando pra vocês dois códigos novos. Vai ser um vídeo curto, beleza? Mas que eu quero estar trazendo pra vocês aí esses dois códigos novos aí, né? E também vou estar mostrando aqui um pouco da conta, de como tá... De como se encontra essa conta aqui também, tá? E também vou estar trazendo aí alguns conteúdos aí sobre esse jogo aqui no canal, né? Então vamos lá. Quero primeiramente estar trazendo aí os códigos que eu tenho certeza que vocês estão aqui querendo pegar esses códigos aqui, né? Então vamos lá. Deixa eu só fazer isso aqui, né? Mandou a gente vir aqui, né? Deixa eu ver, entrar. Beleza. Vou pegar aqui tudão, né? Pô, vamos acabar esse tutorialzinho aqui, né? Não sei nem porque apareceu, mas tudo bem. Vamos lá. Tamo aqui. Rezum. A gente vai estar vindo aqui, tá? Vocês vão estar vindo aqui, ó. Enter code. Enter code. Basicamente vocês vão estar colocando aí, rapaziada, os dois novos códigos. Primeiro código. Happy New Year 2024. Esse código provavelmente aqui já foi utilizado aqui na conta, tá? Mas vocês ainda não utilizaram. Então já pega esse códigozão aí insano, tá, rapaziada? Que vai ser topzinha demais. E o segundo código, rapaziada, vai ser, ó. Deixa eu estar apagando isso aqui, ó. Oh, beleza. Segundo código. Happy New Week 6. Tá? Happy New Week 6, né? É, Feliz Nova Semana 6, né? Fala aí que é a nossa sexta semana de jogo. Basicamente toda semana lança um código desse aqui, né? Então vamos pegar aqui esse códigozão. Que também já peguei aqui nessa conta, tá? Então dessa forma aí, vocês vão estar utilizando aí esses dois códigos topzera demais. Rapaziada, agora rapidamente deixa eu falar aqui um negócio pra vocês, cara. Vamos aqui fugir um pouquinho do assunto de One Piece. Quem quiser, quem tiver interesse aí de ter um teste gratuito pra você estar utilizando Netflix, HBO, Paramonte, TVs, lives ao vivo, tá? Premiere, combate, TV Globo, canal fechados e tudo mais. Cara, tem muita coisa topzera demais. Prime Video, topzera, mano. Apenas um aplicativo. Caso você queira fazer esse teste grátis de 3 horas e a gente tá vendo como é que é, nos chama no WhatsApp que eu vou estar deixando aqui na descrição. Então vamos lá, rapaziada. Tá mostrando um pouco aqui da conta aqui agora, tá? Depois do nosso avisuzinho, vamos estar mostrando aqui um pouco da conta, né? Galera, basicamente esse jogo, pra quem ainda não conhece, tá? Tem bastante coisa, né? Além de ter o modo normal e o modo Elite, na qual você vai estar ganhando todas as estrelas, tá? A conta já está um pouco avançada. Também temos aqui Kizaru, o Akainu e o Kuzan como alguns bosses aqui na qual a gente também vai estar evoluindo os levels, né? Vamos estar matando aqui, vamos estar evoluindo aqui, vamos estar chegando o mais longe possível aqui, entendeu? Rapaziada, o game tem muito personagem legal. Pode ter certeza que tá muito melhor do que o Deep Sea Misty, tá, galera? E eu quero estar trazendo pra vocês esse gamezão aqui no canal e vou estar trazendo mais vídeos sobre ele também, tá? Pirate Arena aqui, ó, que é basicamente que a gente vai estar mostrando aqui todos os nossos heróis que a gente possui, tá? A gente aqui, no caso, tá utilizando o Sengoku, Yamato, Kaidu, o Olden e o Fujitora, o Mihawk, a Uta, é os principais aqui, velho. Mas temos muito mais personagens, tá, galera? Tem muito mais personagens, pode ter certeza disso, cara. Assim como temos o Luffy Guia 4, velho, tem topzera demais. Aqui o Newgatezão da massa, tá, galera? Olha isso, mano. Achei o roxizinho aí, ó. Lá, tem aqui dois cuzãs, tá? Ai, ai, hein, velho. Dois cuzãs aí que tem isso, velho. Olha aí o Cracker, o Charlotte Cracker, né? E aqui o Barba Negrazão tensozera, né, velho? Pora aí, tá muito topzera demais, velho. Olha aí, ó, o Jovem Garp. Mano, na moral, velho, o Gaming tem muito personagens e tem muitos banners legais, tá, rapaziada? Aí, ó, New World Robin, tá, personagem SS, tem um Mr. 2, Mr. 2. O Smokezão aí, ó, personagem S, né, o Sof, Ivankov, New World Sanji também, ó. Esse personagem aqui no DPC, ele é pago, né, mano? Se vocês lembram disso aí, né? Não sei se aqui as habilidades são as mesmas, eu acredito que não. Mas topzera demais, velho. Vamos ver, vamos continuar aqui, ó. Olha isso, velho. Eita-feira aí, mano. Isso aqui tá melhor do que a Borrancote, viu, mano? Que isso, Bapacapina, Nordeste? Você é louco, velho. Olha isso, mano. Cadê a Borrancote pra falar nisso, hein? Eu não vi ela aqui, velho. Cadê a Borrancote? Tá aqui a Robin. Cadê a Borrancote? Cadê a Borrancote? Deixa eu ver se ela é boa aqui, né? Boa, boa, boa. Opa, isso, mano. Olha a Borrancote. Epa, Bapacapina, Nordeste. Essa imagem aqui, topzera demais, viu? Você é louco, topzera demais. Hi-hi. Eita, meu Deus do céu. Eita, que Luffyzera é essa aqui, mano? Olha o Luffyzera aí, mano. É, o bicho tá cabuloso demais, velho. Mano, deixa eu ver se já tem o Luffygear 5, cara. Se eu não me engano, já tem o Luffygear 5, tá, rapaziada? Se eu não me engano, já tem, sim, o Luffygear 5, velho. Deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui todos os personagens, inclusive os que eu não possuo, velho. Deixa eu ver aqui. É, não, é aqui mesmo, cara. Deixa eu ver se fica lá embaixo. Aqui, ó. Deixa eu ver se tem aqui o Luffygear 5 pra pegar. Ah, tá aqui. Papacapina, Nordeste. Você é louco? Olha aí o Papacapinzeiro, mano. Tem muito personagem cabuloso, velho. Bem beca, mano. Cara, velho, tem o Yonko Luffy, cara. Tá com 45 fragmentos aqui na conta. Velho, na moral, velho. Topzera demais. Olha o Kingzão. Boladão. Vamos ver uma gameplayzona agora, só pra gente ver como é que é, velho. Vamos ver uma gameplayzona aqui agora, só pra gente estar mostrando pra vocês como é que é. Vamos estar colocando aqui uma fase Elite, capítulo 26, que é o último capítulo. Será que a gente ganha, hein? Vamos lá. Enfrentar um César, né? Vamos colocar os personagens que estão mais limpados aqui, né, bicho? Vamos lá. Show. Vamos assim mesmo, né? A gente consegue alterar aqui. Não vou alterar, não. Vamos embora. Picho. Rapaz, eu acho que vai ser easy, né, velho? Mas olha pra isso, mano. Pode estar colocando aqui velocidade mais 2, velocidade mais 3, ou no automático, velho. Caraca, mano. Aí, cabuloso, bicho. Você é louco. Ai. Pois é, galera. Pra quem curte de psia misto, esse jogo aqui vai ser um quebra-nós legal, viu aí? Vamos lá pra segunda onda, né? Colocar aqui um automático aqui. Vamos ver as habilidades. Olha isso, velho. A habilidade do Sengoku. Ai, papacapiro Nordeste. Foi a habilidade do Sengoku com a do Kaido junto, com a da Ulta, com a do Olden. Mano, só em ter essa animação tá muito mil vezes melhor do que o de psia, velho. Na moral mesmo. E a gente, completando a fase, consegue ganhar fragmentos de personagem, tá? Então, pegamos aqui alguns shards do Doutor Cesar. Show de bola, rapaziada. É isso. Eu vou estar encerrando o vídeo por aqui. Muito obrigado desde já. Lembrem-se de qualquer coisa estarem pegando aí meu contato do WhatsApp. Vou estar deixando também o grupo de One Piece aí no da descrição, tá? Caso vocês queiram. E se quiser fazer aquele teste maroto, sem nada de graça. Fala comigo, Matos, rapaziada. E fala assim, ó. Setsu, vim pelo teste. Beleza, papacapim? Vamos estar liberando pra você, beleza? De twist, deixa aquele likezão insano. Deixa aquele comentário. E valeu, rapaziada. É nóis.